O Marcelo aqui falou que os seis dois são assassinos. Eita. Ô louco, mano. Defende nossa vida. Depende do modo que ele vê, né? Depende do modo que ele enxerga. O Caco Barcelo, por exemplo, escreveu o livro Rota Meia Meia e deu um capítulo todo pra mim no Deputado Matador. Mas pras pessoas que eu salvei, eu sou o deputado salvador, né? Como o do Rota Meia. Então é isso aí. Exatamente. É certo. Então a gente protege as pessoas de bem. Você que deve ser bandido e tá ligado na bandidagem. Manda um papo pra ele, manda um papo pra ele. Irmão, não sei qual que é a ideia de você escrever isso aí, que é assassino, irmão. Mas é... Vou deixar um recado na mesma linha do Conte aí. Vai procurar conversar com alguma vítima de alguma ocorrência que a gente entrou na casa, que o ladrão tava enfiando a arma na cara da filha dela, engatilhando o revólver na boca de criança, e que a gente precisou combater esse vagabundo e ele morreu. Azar dele que ele morreu porque ele enfrentou nós. Mas vou falar pra você. Pra essa vítima eu tenho certeza que nós não somos assassinos. A gente defende as pessoas de bem na mão de canalhas que tão na sociedade aí fazendo mal. Assassino é quem sai pra rua pra matar os outros por maldade, beleza, mano? Então, é isso aí. É isso aí, cara. Caralho.